Quando você quer ir no banheiro? Professor, eu posso ir no banheiro? Quê? Não, vocês acabaram de chegar na escola. Professora, eu posso ir no banheiro? Não. Ué, por quê? Hum, porque não, acabou. Professor, eu posso ir no banheiro? Ah, espera só um pouquinho, a hora do recreio já tá começando. Ah, fala sé... Comer, 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 comer. Peraí, o recreio acabou, acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Mé, deve ser nada. Professor, posso ir no banheiro? Ah, mas acabou de voltar do recreio. Não. Ah, vai tomar no... Professora, eu posso ir no banheiro? Eu acabei de ir lá e as tia tão limpando. Meu Deus! Professora, eu posso ir no banheiro? Ih, desculpe, tá fechado. Ah, o que você vai fazer com essa furadeira? Você quer que eu faça o quê? Eu tenho que me...